Nasci na cidade de Pérola do Oeste, no Paraná, uma cidade do interior do Paraná. A partir desse momento, com a vinda da minha família para Barreiras, nossa história começou. Chegamos no final da década de 70, mais precisamente do ano de 1979. Meu pai veio para desbravar o agronegócio, digamos assim. Foi o primeiro agricultor a plantar uma lavoura de arroz no primeiro momento e depois soja. Foi onde nos consolidamos. Aqui eu estudei, aqui eu criei amigos, aqui eu criei uma história de vida com a cidade, com os eventos estudantis que tinham na época do segundo grau. Estudei ensino fundamental e ensino grau aqui em Barreiras. Saí de Barreiras apenas no ano de 92, onde eu fui morar em Salvador, estudar medicina veterinária, me formando em 1999. Então, retornando a Barreiras, eu ingressei na Agência de Defesa Agropecuária da Bahia, a DAB, me formei em Direito, hoje também sou advogado. No ano de 2008, por todo o serviço prestado já dentro do município de Barreiras, como veterinário, como empresário, eu fui convidado a concorrer às eleições para vereador no nosso município. Cheguei uma vitória fantástica no ano de 2008, tomamos posse em 2009 e exerci o mandato de 2009 a 2012. Foi uma das melhores experiências da minha vida, foi uma alegria, uma satisfação estar contribuindo com o município de Barreiras, com vários projetos de lei, com várias indicações que realmente mudaram a qualidade de vida e beneficiaram muito o nosso município. Então, eu tenho essa satisfação de, naquele período, realmente poder ter contribuído com Barreiras por tudo que Barreiras me retribuiu ao longo de minha vida estudantil e minha vida profissional no município. Então, foi uma alegria enorme ter sido vereador no município de Barreiras e por ter deixado a minha história também na Câmara de Vereadores e ter contribuído com a cidade que eu tanto gosto através de ações também no Legislativo Municipal. A Câmara de Vereadores